Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. E, ontem, começámos a ler na missa o livro do Apocalipse. E vamos lê-lo ao longo destas semanas, até terminarmos o tempo comum, até entrarmos no Advento. Recordei quando estava a estudar Engenharia no Instituto Superior de Agromia, e uma vez um colega se deu conta de que eu era catódico, de que ia à missa, enfim, de que se calhar até participava em meios de formação, aproveitando assim uma certa proximidade, uma certa compreensão, olhou-me e disse, e o que é que achas do livro do Apocalipse? Eu fiquei um pouco bloqueado, e ele disse-me, é espetacular, não achas? Enfim, não sei o que é que eu lhe respondi, mas se calhar uma resposta simpática, mas o que me lembro é que não sei se achava assim tão espetacular. E não sei se conseguia rezar na altura com esse livro, embora já estivesse na universidade, e embora até assistisse a mais de formação e procurasse formar-me como bom cristão. O certo é que espetacular talvez não fosse a expressão que eu empregaria. Mas hoje queria aproveitar o texto do Apocalipse para rezar. E propunha-te que fizesse a tua oração com ele. Diz assim, eu, João, ouvi o Senhor que me dizia. Ao anjo da igreja de Sardes escreve, eis o que diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, és considerado vivo, mas estás morto. Desperta e reanima esses restos de vida moribunda, pois verifico que as tuas obras não são perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembra-te como aceitaste a palavra que ouviste. Guarda e arrepende-te. Se não despertares, virei como o ladrão, sem que saibas a hora em que virei ao teu encontro. Conheço as tuas obras. És considerado vivo, mas estás morto. Assusta-nos. Certamente que nos assusta. Pensar que Nosso Senhor, que tu, Senhor, podes olhar para nós assim, com essa clara evidência, e assusta-nos que nós não o saibamos, que seja uma surpresa para nós. Por isso, quando lia isto, pensava no exame de consciência, na necessidade que temos de fazer exame de consciência. Diariamente. Se todos os dias, ao terminarmos o dia, temos o hábito de olhar para Ele, na presença de Deus, na Tua presença, Senhor, e fazemos, varremos um pouco, desde o princípio, fazemos um scanner, desde que nos levantámos, desde que tocou o despertador, até essa hora da noite em que estamos prestes a deitar-nos, e vemos como é que correu o dia. Na presença do Senhor, como é que olhas para o meu dia, Senhor? Como é que me vês agora, depois de todas estas horas? Também é bom termos um espírito, diz-á. Ou seja, que, por exemplo, nestas conversas com o Nosso Senhor, nestes dez minutos de oração, que, à medida que vais ouvindo uma coisa ou outra, é lógico que olhemos para o Senhor, e que lhe perguntemos, se calhar no silêncio do nosso coração, isto é para mim, Senhor? Aquele exemplo, aquela pergunta, aquela ausência, aquele pecado, ou aquela virtude, eu tenho-a, que tenho de fazer eu para conseguir, para alcançar. Exame. Espírito de exame. Conhecer como me olhas, Senhor. Se estás contente comigo, ou não. Ou se olhas para mim com tristeza. Saber. E depois, lutar. Lutar com, sim, com simplicidade, e lutar cheio de otimismo. Se Jesus vê a minha vida, e vê que nessa vida há luta, há esforço, que há exame, que me dou conta de fragilidades, mas que depois retifico, e luto, e esforço-me, pois não dirá palavras como estas? Conheço as tuas obras. Mas, és considerado vivo, mas estás morto. Porque não estás morto. Porque, nosso Senhor, as tuas obras, são obras de luta, de filho pequeno, de filha pequena, que se esforça por amar, que se esforça por corresponder. E então, o que ele dirá, são aquelas palavras, que os pais dizem, que as mães dizem, orgulhosos, quando vêem, que o seu filho, que a sua filha, anda a fazer um esforço. Sim, não está tudo bem. Sim, mas ele anda a esforçar-se. E vê-se naquele rosto, que aqueles pais, sim, estão satisfeitos com isso. Agora, é tão diferente, daqueles pais, que falam já, já um bocadinho exasperados, já não sei o que é que lhe hei de fazer. Porquê? Porque ele não sai da sua preguiça, porque não sai daquele estado, porque já lhe disse 300 vezes, e ele não reage, não luta, não se esforça. Este é o problema. Esta paralisia espiritual, este não fazer nada, uma preguiça para lutar, para sair do sítio, para pôr os meios, um deixar-se ficar, e alimentar-se de rendimentos passados, e convencer-se de que, de que até nem preciso de lutar, nem preciso de fazer nada, porque até nem se está mal. Lembrava-me de um verso, de um poeta italiano, que era citado num livro intitulado A Tibieza, andava caminando, ed era morto. E é praticamente o que se diz hoje. Conheço as tuas obras. És considerado vivo, mas estás morto. E o Senhor diz, desperta, reanime esses restos de vida moribunda, pois verifico que as tuas obras não são perfeitas aos olhos do meu Deus. Quando estava a estudar e a preparar-me para ser sacerdote, vivia em Navarra. E como engenheiro florestal, que foi uma das coisas que me deu um grande gozo, foi poder passear por aqueles montes, por aquelas serras, por florestas espetaculares. Ia com alguns amigos. E lembro-me que um dia atravessávamos um esplendoroso bosque de faias, e no meio do caminho estava uma gigantesca árvore que nos barrava o caminho. E foi preciso trepar por ela acima, ou então mergulhar ali por um buraquito que havia entre a árvore que quase esmigalhou o caminho. E, enfim, uns subiram, outros foram por baixo. O certo é que me recordo perfeitamente do nosso guia, uma pessoa um bocadinho mais velha e também experimentada naqueles estudos que nós estávamos a fazer. estudos sacerdotais, estudos de teologia. E então, ele com solenidade parou, apontou com o bastão para aquela árvore e perguntou-lhes Sabem o que isto é? O homem tíbio. Vejo, uma árvore enorme, cheia de folhas, frondosa e raízes raquíticas. Era tudo aparência, pura aparência. O homem tíbio. Estava viva, ou parecia viva, mas estava morta. E por isso veio uma rajada de vento e caiu. Morreu. Desperta, diz-nos hoje a liturgia. Desperta e reanime esses restos de vida moribunda, pois verifico que as tuas obras não são perfeitas aos olhos do meu Deus. Se fazemos esse exame de consciência, se identificamos as ervas daninhas, podemos arrancá-las. Quando alguma vez me dediquei à jardinagem, lembro-me de lutar com afinco por arrancar umas ervas daninhas que lançavam umas raízes terríveis. Era muito difícil. E quando se tentava arrancar, elas partiam-se. Partia-se o cau. E na semana seguinte, lá estava ela crescida, grande. Mas quando as apanhávamos pequenininhas, agarrava-se pelo cau com um bocadinho de jeito e arrancavam-la com toda a raiz. E então essa erva, eu sabia que nunca mais encontraria. Se lutamos contra os nossos defeitos desta forma, uma vez e outra e outra, e se temos esse espiritismo, vamos arrancar muitas ervas daninhas e não teremos de nos ver com plantas fortes, com coisas difíceis. Podemos ajudar a nossa Mãe do Céu. As Mães cuidam dos filhos e dizem o que é que é preciso arrancar. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Minha Mãe Imaculada,